Ah, tá de sacanagem? Aí, manda a brasa, hein? Esquece que eu sou medroso, hein, meu? Vamos lá, cuim, opa! Por nós, ele não vamos lá! O que é isso? Parabéns por mim! Foda, foda! Agora a gente vai pegar reta, gente! Segura essa reta aí, ó! Nossa, agora é fuma na descida! Tá linda, mestre! Agora é reta, hein? Agora é reta! Sim, foi dedo por uma hora, mano! Foda, 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 foda. Pode pros votos, viu? Pode passar reto e ir pro box, que agora já deu É, acabou Acabou Ô Igor, menino aqui vai pro box, tá? Igor, bom prazer Obrigado, hein